O Candidato Noves está no palco. E uma ótima prova. Desculpa. Olha, esse é o Laerte, é o novo professor de vocês. Coloca sua viola no ombro esquerdo. Não, no outro esquerdo. Três, quatro. Vamos ser de mar, vamos lá, acordar, acordar. Pô, aquele lá é uma panela de pressão, você não faz ideia. Agora tem um menino lá que é impressionante, incrível. Não dá não, meu pai é osso. Ele conseguiu um pai osso na tacar violino neste alto. Quando ele começa a tocar, você não consegue olhar pra mais nada, sabe? O Paulinho que eu conheço. Toca essa porra, caralho! Fiquei muito bem. Só se devia ter portado arma pra minha cabeça. E sabe assim, eu não passava, né? Deixa eu ver quem vai ser. Samuel! Samuel! Você tá nem aí pra ninguém. Eu tô morando fora de casa hoje, por causa que eu conquistei você.